Oi pessoal, estamos começando mais um Make & Recomoda no Salão Mulher Cheirosa e hoje eu vou contar com a ajuda da Erika, ela que vai nos ensinar a fazer uma maquiagem para o dia a dia você que sempre fica com dúvida de como sair do dia, para não ficar com uma make muito forte a Erika vai ensinar o passo a passo dessa make a gente já colocou os cílios curtiços, para não dar tanto trabalho, para não demorar tanto E aí Erika, quais são os tons que tu indica para usar do dia, assim, para a pessoa sair e não errar na make? Nós vamos usar tons mesmo, para não chamar tanta atenção, porque no meio de dia, para você também não sair por aí igual uma palhaça, né? É mesmo, é mesmo. Pois pronto, então vamos começar? Vamos. Vamos lá. Vamos aqui com um tom clarinho, bem neutro, sem muito brilho, uma sombra opaca É como se fosse para iluminar ou não, é? É, ilumina, mas sem ter aquele brilho necessário, né? Certo. Já vão pegando aí as dicas, meninas. As dicas aí. E aqui eu vou ensinar vocês uma dica bem fácil, depois que você iluminou todo o rosto Você vem com um pincel chanfrado e uma sombra marrom, basta aí Você dá um leve puxando os olhos e vem esfumando o rente ou os cílios Mesmo bem com o clavo E o mesmo pincel que você usou iluminador, você vem e dá uma leve esfumada Tirando um pouco o excesso do marrom Com o mesmo pincel você vem esfumar essa parte inferior Só dá também leve esfumada Sem pesa a mão Eu adoro o makerzinho, acho que fica mais natural Vou só tirar o excesso Pois é, gente, esse é um make para usar no dia a dia Espero que eu tenha ajudado, que a Erika também tenha ajudado Qualquer coisa, qualquer dúvida Pode vir aqui no Salão Mulher Cheirosa, procurar a Erika Que com certeza ela vai lhe ajudar E aí acaba mais um Make Me Recomoda Muito obrigada e até o próximo Obrigado 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 Obrigado